Onde é que eu tô? Mas eu não quero morrer ainda, cacete! Asta! Quando o assunto é morrer, não há a menor chance. Yuno! Noelle, mimosa! A Noelle tem claramente uma quedinha pelo nosso querido Asta. Isso fica cada vez mais nítido para nós, telespectador. Assim como nessa cena onde a mesma demonstra um grande momento de ciúmes do Asta, ficando tão brava ao ponto de empurrar o coitado na parede. Eu não sei o que eu faria se você não tivesse acordado. Vocês vão ficar se agarrando aí mesmo! Ai, eu tô machucado, pô!